E aí YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar desse aplicativo muito legal que faz essa ilusão que parece que tem um buraco aí na mesa. Eu até coloquei o meu copo aí do lado pra vocês verem, né? Um copo de café que eu tomo bastante, eu nem tomo em xicrinha, tomo numa caneca mesmo. E ele faz esse efeito que parece que tem um buraco na mesa. Infelizmente, esse aplicativo só funciona em iPhones 10, porque ele precisa do reconhecimento facial pra ele ir seguindo a tela. O efeito é muito legal, só não tá mais perfeito, você viu que dá algumas travadinhas, porque como eu estou filmando, eu tô filmando com outro iPhone, eu tô pondo próximo do meu olho, às vezes ele perde a detecção do meu olho e aí ele dá essas travadinhas. Mas é muito legal, até teve todo mundo que eu mostrei, falou, nossa, o que é isso? Abre a boca assim, gosta. E teve uma pessoa que ficou com medo, teve uma pessoa que eu mostrei e falou, nossa, credo, que medo, tira isso daí. Mas é muito legal. Mostrando as configurações dele, dá pra ver o que o aplicativo vê, como que ele funciona, por isso que ele dá essas travadinhas, porque ele fica seguindo o meu rosto e o meu olho direito. Você pode escolher o olho esquerdo pra ele criar a ilusão. Dá pra você ver a visão aqui da tela e a visão em 3D, então ele detecta o meu rosto em 3D. Por isso que precisa do iPhone X, os outros infelizmente não funcionam. Pra mim o efeito mais legal é esse que é o Void. Você vai ter três efeitos nesse aplicativo, que parece que tem esse buraco na mesa. Então esse pra mim é o melhor. Mas eu vou mostrar os outros também que tem. Você tem três opções. A outra opção é o Boxing, que se você clicar na chavinha, ali em cima é a primeira opção, que parece que você tá olhando numa estrutura em 3D que parece um prédio, né? Só não fica mais legal, porque se a tela fosse maior, daria mais efeito ainda de você olhar pela lateral e parece que tá saindo da tela. Se fosse no iPad, eu acho que ia ficar mais legal ainda o efeito. Vou bem no canto. E lógico que também na câmera eu tô com dificuldade de deixar... A olho nu é muito melhor do que na câmera, porque eu tive que abaixar bem pra não aparecer o reflexo da minha câmera. E tem também aqui como se fosse mostrando a parte interna do iPhone. Então essas travadinhas geralmente não dá. Ela tá dando porque ele às vezes perde a detecção do meu olho. Dá pra você olhar do lado as partes internas que o cara fez. Tem ali a parte do notch, se você observar. Parece que tem um quadradinho, ó. E tem aqui embaixo que está escrito Courage Processor. Então é divertido de você instalar e mostrar para as pessoas. E o mais legal de tudo é que esse aplicativo é free. Então foi lá na App Store, procurou por Paralax View, Instalou, está funcionando e você tem aquelas três opções que eu mostrei. Pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro ele adicione mais. Tá bom? Não se esqueçam de clicar em curtir o vídeo. Compartilhar o vídeo, que assim vocês me ajudam bastante. E se quiserem, assistam um pouco dos meus outros vídeos. Porque eu não sei quem percebeu, meu iPhone é diferente, porque eu tenho o Geo Break. Dá uma olhada nos meus outros vídeos. Tá bom? Então é isso. Um abraço pra vocês e uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho